Olhai os lírios Por Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Olhai os lírios do campo Exortou-nos Jesus A lição nos adverte contra as inquietações improdutivas Sem compelir-nos a ociosidade Os lírios para se evidenciarem quais se revelam Não se afligem e nem ceifam No entanto, esforçam-se com paciência Desde a germinação, no próprio desenvolvimento Abstendo-se de agitações Pela conquista de reservas desnecessárias Com receio do futuro Por acreditar instintivamente nos suprimentos da vida Não fiam nem tecem Para se mostrarem na formosura que os caracteriza Todavia, não desdenham fazer o que podem Afim de cooperar no enriquecimento do esforço humano Não se preocupem em ser gerâneos ou cravos E sim, aceitam-se na configuração e na essência De que se viram formados Segundo os princípios da espécie Não cogitam de criticar as outras plantas Que lhes ocupam a vizinhança Deixando a cada uma o direito de serem elas mesmas Nas atividades que lhes dizem respeito À própria destinação Admitem calor e frio Vento e chuva Deles aproveitando aquilo que lhes possam doar de útil Sem se queixarem Dos supostos excessos em que se exprimam Não indagam quanto A condição, a posição Daqueles a quem consigam prestar serviço Seja acrescentando beleza e perfume à terra Ou ornamentando festas E colaborando no interesse das criaturas Em valor de mercado E, sobretudo, desabrocham e servem No lugar em que foram situados pela sabedoria divina Através das forças da natureza Ainda mesmo quando tragam As raízes mergulhadas no pântano Evidentemente, nós Os espíritos humanos Não somos elementos do reino vegetal Mas podemos aprender com os lírios Serenidade e aceitação Paz e trabalho Com as responsabilidades e privilégios Do discernimento e da razão Que uma simples flor Ainda não tem Assim seja E assim seja